Fala galera, beleza? E hoje vamos para mais um vídeo de Mobile Legends do nosso canal e já vai deixando like para fortalecer, não esquece quem não é inscrito se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos e próximas lives do canal, custa nada, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal, tranquilo? A primeira dúvida de hoje, mano, está sensacional, é sobre a skin épica, a nova skin épica da Fanny, eu falei sobre num vídeo atual, só que não trouxe os projetos, vamos ter aqui os projetos da nova skin da Fanny épica e também da nova skin da Nana, tranquilo? Duas novidades sensacionais, logo após essas duas novidades, teremos uma gameplay show de Nice com um personagem da hora, beleza? É nóis, então vamos lá, vamos para a primeira novidade aqui que é a skin da Fanny épica, temos os projetos em sua tela agora, neste momento, projeto A e B, eu particularmente achei sensacional o projeto A, quero saber a opinião de vocês, só que eu estava remetendo ali ó lá, a parada do Esquadrão Saber, não sei o que, mas não vai ser relacionado a isso, né? Claro, sim, o Esquadrão Saber só vai, só vão ter cinco skin skins, né? Dos respectivos heróis, Laila, que já teve, né? Foi lançada, e Johnson do Saber, o próprio Saber, vai ter do Cyclops e da Rafaela, que já trouxe no canal também, olha só esse estilo royal da Fanny, né? E tem esse outro projeto aí que tá horroroso, eu achei horrível, mas é uma possibilidade, projeto é esse aí, mas eu acho pouco provável que ele venha a ser lançado, tá entre as duas primeiras lá mesmo, e seria bem bacana se fosse um daqueles estipos. Próxima novidade do vídeo é esta daqui, skin da Nana, e aí será que tem uma tesourinha também, não sei, essa primeira aí, né? Esse primeiro projeto, e remeteria a do Gusen, né? Que é o novo cabeleireiro, 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 segunda tá bem bacaninha, e tem essa terceira aí, que ela tá com a laranja, né? Um pedaço de laranja, sei lá na mão, acho pouco provável essa daí. Eu ficaria com essa segunda aí, agora pra saber a opinião de vocês, como de costume, né? Deixa sua opinião aí nos comentários, que eu responderei, tá? Eu tô discutindo sempre com a galera, eu tô respondendo sempre, então não perca tempo, se quiser conversar comigo, pode deixar sua opinião aí nos comentários sobre a skin épica da Fanny, e sobre essa skin aí, da Nana. Não, perdão, a skin Elite e a Nana já tem, né? Que é aquela da estrela. Vamos ver o que eles, né? Não sei, se eles vão mudar aquela segunda skin dela, ou se, não sei, velho, se eles vão fazer uma espécie de skin épica pra ela, que eu acho pouco provável, mas tá, tá merecendo. A Nana que é, né? Old das Olds das Olds, uma espécie de personagem do jogo, não tem uma skin épica, não tem skin de membro estrela, olha só a possibilidade, possa ser que saia depois dessa do Max, absurdo, né, velho? O personagem saiu agora e já tem um skin de membro estrela, e personagens antigos não tem. Então, beleza, né? Critérios aí que a gente não entende, mas pode ser também um skin de membro estrela aí, da Nana. Seria legal, hein? Então, vamos para a gameplay. Bom, galera, vamos agora para a gameplay, e a pedidos, vou com o nosso querido herói Chorro, com essa skin fantástica elite dele aí, da luta. É, estamos aí com o combo, né? Com a Angela, Ancelotti lá, ele viu, tá muito boa, 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 perdão, só que no último lado também temos o Alayla, o Ancelotti e a Ilda, tá muito parecido, só muda lá o Saber, né? E a Cago, eles estão com muito dano, e a gente tá com um time equilibrado com relação a dash e ataque. Vou começar aqui com a habilidade 1, é, não sei, a Ilda vai lá embaixo, vou deixar a Ilda lá embaixo, eu vou com suporte. Dois off tanks, me chama de Angela e deixa eu possuir seu corpinho. A Angela tá falando isso comigo, antes da partida começar, ela tinha falado bem assim, ah, Chou, deixa eu, deixa eu possuir seu corpo, só vem, bebê, nossa, a Laila. Lancelotti vs Lancelotti na mid lane, isso aqui é o querido, eu acho que é nosso inscrito, nem tinha visto, nem tinha reparado. Vou fazer aqui, pessoal, uma build off tank, no máximo farei aí um machado de sangue, né, que dá roubo de vida com uma skill e mais outro ataque, um ataque de caça, botinha de defesa física, imortal e mais duas deaths, porém, eu vou fazer off tank, e o show off tank é ideal. Vim com a habilidade chegada pra agilizar aqui, ah, o suporte aí nas lanes, né, e pra me chegar perto, se precisar, chegar rápido, perdão, agora eu vou ensinar a vocês como não ser um suporte. Angela Troll, tá, e o que acontece, tava explicando aqui, vou fazer aqui logo o que, mano, fazer a botinha de defesa física. O que acontece, o Chou é sensacional, o que mais me deixa feliz aqui no Chou, e com fé em Deus, ele não será nefado do jeito que a Monton quer, a Monton, Monton, tanto faz, essa A2, velho, a A2 tá dando imunidade pra ele, né, e reduz o, ali ó, o escudinho dele, reduz a, peraí, rapidão, vou me concentrar aqui e já, já eu falo com vocês sobre essa, essa A2 que é delícia demais, tomando muito dano aqui, a A2, o Shumpu lança, você vai se lançar, né, dá um rushzinho, torna-se imune habilidade de controle e reduz o dano recebido em 2 segundos, olha que legal, aquele escudinho aqui, esse escudinho dourado aqui, e aí, aí nem disso ele vai ignorar, né, ataques, ignora 5 da armadura do alvo e a pulada 2 vezes, ela dá um buff de ataque e ainda vai dar esse, essa a imunidade, a controle e redução de dano, velho, é muito da hora isso, deixa ele bastante competitivo e usual pra ser, é, até o tanque você pode se dar bem aí com o Chou, deixa eu ver se eu estuno essa Kagura aqui, e aí deu ruim demais pro time, né, foi estunado e vai morrer os 3, legal, muito bom, ganho aqui do Lancelot aí perfeito, caraca, só veio pra fidar aí, e aí sensacional, mas dá pra virar esse jogo, é tranquilo, a bote tá, 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 tá suave, tá bem adiantado, aí já vão levar a lane, o Saber já morreu, mas aí é chubo trancado, pô, espera, jogou muito hein, lixo esse, o Lancelot aí, é, tô de chegar e eu vou fazer o seguinte, eu acho que já vou pra minha lane, então não precisa, né, não tem uma pressão aí, eminente aí, a tartaruga foi levada na frente dos caras aí, o Lancelot foi horrível e tá falando coisa, velho, eu acho impressionante, uma parada dessa, mas tudo bem, vamos lá, guardei a chegada, se o Lancelot precisar ali, vou fazer uma death mágica, ah, eu vou começar a fazer o Immortal, iniciar o Karanguja aqui, e eu fiz item de selva, né, já, a Kagura tá, ó, tá farmando ali, e a Angela tá espionando, ao invés de ajudar aqui a fazer o fucking caranguejo, bonita cena chegar aqui, pular e roubar esse caranguejo, velho, aí vai ser tenso, não, eu vou fazer de boa, a Angela pulou em mim, beleza, vou puxar aqui, vou defender, né, vou defender essa porra, já faz muito tempo pelo jogo de show, eu inventei de gravar vídeo a pedidos e, justamente, jogando computador que não é minha praia, consegui stunar, não, porra, fui pra trás, que merda, hein, ah, velho, que saco, velho, tava felé aí pra trazer elas pra trás, pelo menos uma, vacilei, era só arruxar pra lá, não era só apertar ult, né, eu inventei de fazer isso, mas esse guarda-chuva da Kagura é muito chato, velho, eu vou dar uma recuada aqui e já volto, vamo lá, vamo chegar aqui agora, vamo pra top lane, vamo chegar aqui, eu tive que sair um pouco aqui, beleza, opa, cadê ele, cadê ele, cadê ele, meu deus, velho, fugiu, opa, vamo lá ele pra cá, será que a gente consegue matar? Boa, conseguimos o kill, ai meu deus, mas aí perdemos a torre, beleza, não deu bom, né, perdeu a torre, mas os caras tão levando a bot, o mid, tá de boa, vou ativar o bate-papo, sem querer ativar o bate-papo aqui, beleza, aqui do scream ali da Laila, e quase vai ser, porque você é noob, né, só tem skin, vou falar com uns caras aqui, falo, cadê a Laila? Oi Laila, caraca, usou flash, velho, vai lança, boa lança, usou TP, beleza, levar top aqui, lança, ela te desceu e veio ajudar aqui a levar logo a top, mas tá suave, lembrando que após você usar 1, automaticamente a B1 tá 2 de novo, né, depois após o uso dela, primeira vez, ó, o down dela é anulado, vamo fazer logo o roubo de vida aqui, tô com 2 def, uma def física, certo que é uma botinha, não dá uma defesa muito alta, mas já é uma def física, agora vai fazer o roubo de vida pra me dar uma sustentação aqui na Laila, deixa eu ver aqui, recomendado ataque, beleza, pra que esse gank da Angela, só se fosse pra voltar a base, né, que loucura, mais suave, tá muito ruim jogar no PC, mas até que não tá tão horrível, né, vou farmar aqui agora, aqui o monstro, o Ancelote, o boqui, o meu lance tá bem, velho, depois vou ver se é o que é o Kirito mesmo, nosso inscrito, né, tem um Kirito, o inscrito nosso que joga muito bem mesmo, o time recuou, o Ancelote correu quase nenhum HP, velho, que boas, a última, último ataque, vamos dizer assim, da onde, turno os inimigos em área, tá bem, tem percebido aí, né, dois hits, três hits, eu estudei só pra mostrar mesmo, mas era pra ter estudado os mobs, minha chegada já chegou, e eu vou dar um rush aqui pra baixo, vou continuar batendo aqui, boa, valeu, assim, vou dar um teleportado aqui pra baixo pra defender, agora vai levantar aqui, vou dar uma adiantada na wave, já que a Kirito tá fugindo, beleza, meu Lancelote tá muito bem, tá super bem na partida, enquanto isso aí a Angela estamos, estamos pintando, fazendo um roubo de vida aí que vai me conceder um ataque físico bacana, e ainda vai me dar sustentação com o roubo de vida, boa, a Lancer matou antes dele chegar, e o Saber foi obrigado a correr, tá mais um rancha aqui, mais um, dois, três, peguei aqui, beleza, e o Daetio, dois off-tanks sensacionais, se bem usados, se bem utilizados aí pelo time, na contra também, não tem necessidade de um tank, deixa eu ver, vou empurrar pra trás, voltar, beleza, mas aí o Lancelote conseguiu matar antes de eu dar o puxão, né, mais suave, beleza, vamos estudar ele aqui, beleza, chupou nele, boa, matamos, dá pra matar ele, dá pra matar, hein, tá de mortal ainda, voltamos, vamos pegar ela, boa, conseguimos matar a Tripolquia do Lancelote, três assistências aí pra nós, a mais, e o que acontece, a Ilda só assim, tá, eu queria ter puxado, né, o tá um ódio quando isso buga, acabei morrendo, deixa eu pôr a Saber pra trás, pra fugir daqui, deixa eu ver se eu consigo fugir, levei a dois do Triângulo Illuminati do Pablo Vittar, e levei a ult do Saber, mas de boa, coloquei uma pressão boa ali na botlane, e levamos a T3 da botlane, a Laila acabou de pilar aqui o inimigo, deixa eu ver aqui, tá, no final eu falei, iniciou o líder, foi, sem necessidade, conseguiram matar o Saber e o do V de Voadora, aí a Laila morre, a Kagura soltou o guarda-chuva errado, e a Ilda acabou indo pra o foco errado, meu Deus, mas beleza, terminei o machado de sangue, machado sanguinário, perdão, aí o bicho vai pegar agora, hein, vou usar o chegado aqui, deixa eu ver pra onde eu vou dar o suporte na top lane, meu Deus, tá faltando 9 segundos ainda, beleza, vamos ver que defesa que a gente vai fazer aqui agora, eu vou fazer a defesa que dá um ataque bruto, não, ataque bruto eu vou deixar pra depois, vou fazer a que dá reflect aqui, armadura de lâmina, essa aí mesmo, essa aí mesmo, vou fazer armadura de lâmina agora, e aí beleza, meu Lancelote consegue mais um kill aí, bota na conta do Papa, olha o HP desse Lancelote, e a Laila não percebeu isso, a Laila tá parada, a impressão minha, tava fazendo Lorde, nossa, morreu e deve ter ficado muito puto, né, porque só era dar um hit na Laila, ela morria, ela conseguiu matar aí o lance do outro time, deixa eu dar uma recuada, beleza, morri pro Lorde, a Laila falou que morreu pro Lorde, eu não consigo, eu nem vi que a Laila tinha morrido, que saco, hein, vou encerrar aqui o combo, aí beleza, demos uma avançada aqui, suave, deixa eu ver se tem necessidade, eu vou tirar aqui já o item de jungle, pra fazer mais uma def, vou dar uma avançada aqui na wave, eu quero puxar alguém pra morte, terminei a armadura de lâmina, sensacional, muito rápido, né, farm aí, fazer esse item aqui agora, cuidar da def mágica, da imunidade, o protetor de Athena, que é muito bom, nossa indivídua, resistência mágica e regeneração, fazer o protetor de Athena, depois eu vou fazer o ataque de caça, aí eu fecho minha build, build super recomendada, acabei de fazer, fiz na hora mesmo, e é tranquilo, opa, a Hilda tá aqui, hein, a Hilda tá aqui, hein, vamos brincar com ela, vamos brincar com ela, até alguém chegar aqui, vamos ver se o Ancelotti chega aqui, pra que lá essa Hilda, vai fugir, tia? Não foja não, meu querido, não fuja não, ela tá fugindo, vai pra grama, né, tá pro mato que é o lugar da Hilda, morreu, ah, mano, que isso, hein, vamos tirar um x1 da hora, Hilda, tô com medo, o líder foi derrotado, e os caras já avançaram aqui já, a gente tá quase dando GG, a Hilda não aumentou pressão não no show, essa build tá muito boa, tá com uma sustentação bacana, como eu falei pra vocês, e tá com uma def sensacional, bora lá, vamos brincar com o Ancelotti agora, ó, pressunado, deixa eu ver, não dá, petrificar nele seria legal também, hein, petrificar aí nesse show, meu irmão ia causar um estrago sensacional, vamos ver se a gente dá um rush aqui, ué, caiu no meu escuro, porra, não acredito, velho, e ele leva o dano da torre, ele leva o dano de tudo e não dá em nada, infelizmente tudo foi pra morte, infelizmente, velho, não tinha o que fazer não, se não eu morria junto, tô ansioso pra fazer o ataque de caça, terminar esse escudo aí, eu sempre esqueço o nome, protetor de Atena, e o nosso Ancelotti é legendário, consegue solar o outro lance, o líder tá lá embaixo, eu nem acompanhei, vacilei, mas tá de boa, vou dar uma recuada aqui, você vai me focar, mas eu já vou acabar esquecendo aqui da bot, né, vou teletransportar e vou dar uma chegada, vou testar os minions, velho, o minion já tá lá no nexo, deixa eu ver aqui, acho que dá, hein, deixa eu ver, dá, não dá o que, olha lá, muito legal, né, já tô lá no nexo já, vou levar todo mundo, deixa eu ver, pegar essa cagura aqui, vou empurrar esse cara pra trás, anular a minha ult, me deram stun, né, vamos na base, vamos na base dos caras, né, tem que fazer mesmo, 4 segundos pra ult voltar, ataque de caça aqui ia ser muito bom, cara, vamos bater nesse, olha, chamei o Ancelotti pra xinxa, nossa, esse foi perfect, perfect mesmo, terminei, olha só, morreu, mano, nossa, velho, chavoso demais o tal do Cho, é muito legal, velho, por isso que ele é meta na Ásia, velho, você é doido, segurei ali pra Laila, Laila chegou ultando, vai lá, foca o Nexus, ah, tá sem mim, olha lá, lindo, que louco, que louco, sai daí, Laila, maluca, nossa, double kill, triple kill, sai daí, Laila, maluca, caraca, Laila, carreguei, chão, agora no final, muito bom, fiz o item de death sem querer, vai fazer o ataque de caça, mas o tal do Cho é muito da hora de jogar, super recomendado, e essa skin tá fantástica, velho, tá faltando a skin, ah não, já tem skin épica, perdão, trolei agora, skin épica do Cho Dragão lá, que foi de roleta até, bom galera, então é isso, o Kirito jogou demais também, né, olha só, a Laila e o Kirito 22-4, eu fiz off-tank, então o objetivo não era matar, era ajudar o time, e eu creio que esse objetivo eu alcancei, né, de ajudar o time e focar o objetivo, em alguns momentos, como a do líder, eu não tava lá pra ajudar, porque eu tava expletando na top, resolvi ficar na top, isso foi uma falha, né, que é bom você tá sempre acompanhando ali, mas se bem que quem acompanhou a DC desde o começo, foi a Hilda, então a obrigação seria a dela, e não tinha como eu ficar pulando atrás da Angela, porque a ult dela, ela pula nas lanes, né, por um dos seus aliados, toda hora, então não tem como, mas foi uma gameplay bem divertida, bem bacana, eu adorei, nunca mais tinha jogado de Cho, muito menos no computador, então eu gostaria de saber uma opinião de vocês sobre a gameplay, tá, e eu gostaria de agradecer, deixa o like, não esquece, quem não deu o like ainda, dá o like aí pra fortalecer o canal, isso ajuda muito, se inscreve se puder se preocupar com os próximos vídeos e próximas lives, muito obrigado e tchau, espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera, até a próxima.